Você compra isso aqui no Brasil, não é muito fácil. Às vezes você vai numa loja e tem um produto que tá por mil reais, você vai numa loja do lado e ela tá por tipo 500, só que aí você já comprou na primeira loja e aí é aquele negócio. Comprou, bagulho, isso fodeu, amigo. Não adianta, rodou. E aí apareceu a internet, né? E na internet você lança o nome de alguma coisa, você encontra vários produtos e várias promoções, várias coisas, mas ainda assim ficou mais difícil, porque agora você tem infinitos sites, você não sabe quando um site realmente tá colocando uma oferta tentando te enganar, a gente sabe como a nossa Black Friday é furada, a fonte que a gente pode confiar são as outras pessoas. Não tem como você confiar no site que tá colocando a oferta dele ali, você só vai saber se essa oferta é muito boa, se alguma outra pessoa, algum outro consumidor, assim como você, comprou ou te recomendou essa promoção. Recentemente eu falei do Promobit, eu coloquei um insert aqui rapidinho num vídeo e a galera curtiu muito, inclusive naquele vídeo. Se vocês viram nos comentários, tem muita gente falando que comprou e que gostou e agradeceu pela indicação, só que também teve muita gente que não entendeu direito como funciona. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que vocês podem economizar muito na hora de comprar e achar umas ofertas bem maneiras utilizando o Promobit. Mas qual que é o conceito do Promobit? Por que eu tô falando tanto dele? Por que eu achei ele tão legal? O Promobit é um site onde os usuários, os consumidores, ou seja, eu e você, a gente cadastra as promoções que a gente encontra na internet. Então às vezes você entrou no site, sei lá, do Submarino pra comprar um livro, mas você viu que ele tá com uma promoção muito foda de algum jogo, e aí você coloca ele lá. Tem ainda uma opção de você colocar quando você acha cupons de desconto, porque tem muitos cupons de desconto na internet, se você achar um cupom de desconto, você cadastra no Promobit, e aí você espalha isso. Ou seja, você pode ajudar a comunidade a consumir pagando um preço justo em lojas confiáveis, e você pode economizar muito. Então toda vez, antes de eu comprar qualquer coisa, eu tô lançando no Promobit, porque isso me ajuda muito. Só pra vocês terem uma noção, antes de, por exemplo, eu tava precisando comprar um Xbox One recentemente, e eu fui lá e lancei, né, no Promobit. E ele me achou ofertas incríveis. E ele, por mais que ele não ache na hora, ele tem uma função muito legal, que é de você cadastrar as coisas pra você receber alertas quando você receber promoções. Então, eu queria mostrar pra vocês como funciona tudo isso do Promobit. Então, vamos pelo site! Se você abrir, você já vai ter as principais ofertas aqui do site logo na sua frente, né, e muitos deles marcados. Então, por exemplo, Playstation 4 saindo no ponto view por R$1.700,00 de R$2.400,00. Então a gente já tem um desconto de Play 4 bem bacana aqui. Se for desconto, você vai ter mais coisas. Você tem pneus, você tem a parada toda, mas eu vou focar muito aqui pra vocês, como vocês sabem, a gente vai focar em videogames, né? Porque se você passar aqui em categorias do seu mouse, vai abrir uma lista de categorias e tem a categoria games. E a categoria games tá muito forte no site. Tem, inclusive, quando o jogo tem... Tem jogo de graça na Steam, a galera tá cadastrando. Então, tem muita coisa bacana. Então, só se liga. Se você entrar na área de games, aqui estão as principais ofertas do dia. Então, você tem, por exemplo, aqui Gears of War por R$70,00, você tem Dark Souls 2 por R$90,00, você tem... Olha só a oferta do The Last of Us de R$179,00 por R$80,00. Então, tem umas ofertas muito boas. Mano, mas eu achei uma oferta muito foda e essa eu queria mostrar pra vocês. Sky tá vindo aí e eu preciso comprar No Man's Sky. Então, eu tinha ativado já a busca do No Man's Sky pra receber um alerta. Eu recebi um celular e eu precisei vir gravar esse vídeo correndo porque No Man's Sky entrou numa promoção muito importante. Eu já comprei, tá? Só pra deixar bem claro, o meu vai chegar aqui, a versão física. Eu provavelmente vou comprar digital também pra gravar. Mas a física, eu queria muito ter esse No Man's Sky porque tá muito maneiro a edição. E a gente pode ver aqui que o Pedro, o arroba Pedro1333, que é uma pessoa normal, que é um consumidor, ele conseguiu um cupom de desconto, velho. Então, você compra no Submarino, que é uma loja bem bacana, uma loja bem confiável e você usa o cupom de desconto preorder12 pagando no boleto bancário e você vai ganhar o desconto e o jogo vai sair por R$158,00. Aqui, obviamente, não tem o cálculo do frete, mas nenhum site tem o cálculo do frete. Então, você vai jogar lá. O meu ainda deu mais R$12,00 de frete, se não me engano. Então, saiu por R$170,00. Mas só pra vocês terem uma noção de como pra um bicho irá. Se você buscar no Google ou no Man's Sky, a oferta mais barata que o Google localiza é na Saraiva por R$179,00, que já é mais caro do que eu paguei e ainda teria o frete. Você também acha aqui na Sony Store, ele acha no Shoptime, ele acha na Livraria Cultura, enfim, a mais baratinha aqui é o Kabum, mas que eu acho que é um dos fretes mais altos que tinha. Então, vocês podem perceber o quanto que o site me ajudou a fazer a compra desse game. Como eu falei pra vocês, eu tô buscando a Xbox One assim como eu tava buscando no Man's Sky. E tem um método muito simples. Tem aqui um botãozinho de coraçãozinho aqui, adicionar a lista de desejos. Então, você clicando aqui, você coloca ele nesse coraçãozinho aqui na sua lista de desejos e aí você não perde a sua oferta. Se ela sair, ele te avisa, inclusive, no app do celular, jovens. Ele tem pra iOS, pra Android e eu vou deixar o link também do app na descrição. Então, você tá, independente de onde você tá, você recebe um alerta de que tem uma oferta com aquilo que você tá buscando e você pode comprar e é muito prático. Só pra vocês terem noção, mas uma oferta que tem aqui é o da Enlight, mano. A Enlight tá saindo por 71 reais na Americanas. Então, você clica aqui no ir pra loja, ele vai abrir o site da loja, se liga. Cá estamos nós no site da Americanas e tá aqui a oferta. É só você se cadastrar e é só você comprar. Tem aquela parte chata de você ter que comprar em vários negócios, sim. Mas, como eu falei, é muito difícil achar boas ofertas aqui no Brasil pra compra de eletrônicos e pra compra de videogame. E sem falar, amiguinho, que estamos chegando na Black Friday e como que a gente vai saber se a oferta é boa ou não? Aqui. Então, cadastre o sistema de busca. Vamos supor, pô, você quer comprar um monitor. Cadastre lá o monitor, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, você vai buscar o monitor. Eu já achei umas ofertas muito fodas aqui. Tem monitor aí de LED, tem, olha, tem muito monitor bacana, Samsung de 28, modo gamer. Então, já tem umas ofertas bem bacanas. Mas, enfim, a gente tá perto da Black Friday, você tá afim de um monitor, mas você não sabe onde encontrar, você não sabe que oferta é boa. Você faz a busca, clica aqui no adicionar a lista de desejos, ele vai entrar pra sua lista de desejos e, mano, durante o período da Black Friday, porque aqui no Brasil eles fazem a semana da Black Friday, essas paradas, você pode ficar muito tranquilo porque você vai receber um alerta no seu celular, você vai receber um alerta no site, então você, com certeza, vai ter as melhores ofertas de monitor na sua frente, porque outras pessoas vão estar preenchendo. E se você achou uma oferta e se você quer compartilhar essa oferta, também é muito importante porque é uma comunidade que mantém o Promobit funcionando. Então você tem um botão no canto da tela que é o adicionar a oferta, você só precisa colocar o link da oferta e ele faz tudo automaticamente pra você. Ele vai colocar a imagem, ele vai colocar... E se você, obviamente, tiver uma observação pra dizer, ah, o cupom de desconto, tal, não sei o que, ele também acha. Então, é muito funcional, é assim que eu economizo dinheiro fazendo compras aqui no Brasil, fazendo compras online, sem gastar muito tempo, sem precisar abrir todos os sites e procurar o produto em todos os sites. A oferta vem até mim, eu só falo que eu tenho interesse no Promobit e algum usuário de muito bom coração, assim como você, que também provavelmente vai ajudar, ele vem, ele cadastra a oferta e ela magicamente está na minha frente. E pra acessar o Promobit, tá aí no topo da descrição e eu também vou deixar o link pra baixar o aplicativo para celular, tanto Android quanto iPhone, beleza? Baixa, vale a pena e sempre, é sério, mano, sempre, antes de fazer uma compra, lembra de entrar no Promobit e buscar aquele produto que com certeza você vai achar a sua melhor oferta. É isso, muito obrigado Promobit pelo apoio, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo e que curtiu, eu espero ter ajudado e esse vídeo nada mais é do que feedback ao outro insert que eu fiz há duas semanas atrás, sabe? A galera ficou muito pirada e queriam saber como é que funcionava e realmente viram que o bagulho é bom, é tipo uma rede social de compras, então você que quer comprar produtos bacanas por um preço legal, esse é o lugar. Valeu Promobit, é nóis, um beijinho, até a próxima galera e valeu. e valeu.